Mas lá está, só existe esse tipo de influenciadores porque há quem consuma. A sociedade está doente, nós estamos doentes. Meus amores, cá estamos mais uma vez para o nosso Sem Medo Podcast. A nossa plataforma onde falamos de assuntos aleatórios sobre temas interessantes. E hoje não podia estar mais feliz. Aliás, eu estou sempre feliz com os meus convidados, não é à toa. Mas hoje não podia estar mais feliz com a convidada que eu trouxe para vocês hoje. Principalmente pela forma como ela chegou até aqui. Lesliana Pereira. Olá, Neuza. É verdade. Foi uma forma inusitada. E tu disseste há pouco e bem que foi assim meio... Vem, eu vou. Quando é que é? Assim está bem, ok, vamos. Uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida. É verdade. E depois de assumir em palco o que era reservado e que escolhia muito bem os programas, os locais para um dia e a devida aparecedora chegou lá e com duas trocas de palavras. Eu acho que tem muito a ver, e isso eu já disse e volto a repetir, com a tua forma de chegar. E tu disseste que és muito aparecedora, não é? Eu acho gira assumir isso, que eu também sou. Na minha forma de ser, no meu entendimento, mas também sou. E acho que é energia. A energia bateu e funcionou. Eu também acredito que sim. Encontramos-nos... Olha, eu tenho-vos dito que eu estou cada vez mais de frases feitas. E assim, ponha o pé que Deus faz o caminho. Eu gosto muito de um meme que eu vi no Facebook, e eu disse disso, foi uma das coisas que eu disse, que nós estamos a cinco pessoas de qualquer pessoa que a gente queira conectar-se. A Febre Assis ensinou-me, lugares certos, pessoas certas trazem o conhecimento necessário. E juntando tudo isso, trouxe a Ligiana Pereira hoje aqui. Porque eu fui para um lugar que me estava a recusar a ir há algum tempo, conheci uma pessoa que estava conectada a pessoas que eu conheço, mas foi preciso eu conectar-me com ela nesse lugar. Portanto, eu ir a esse lugar para me conectar com ela, e ela já me prometeu que vinha. Portanto, Silvio, estou a esperar de ti também. E sem que o Silvio me apresentasse, já viste o meu lado de aparecedor, falei do Silvio, que eu conhecia, aliás, que eu tinha uma pessoa entre mim e a Ligiana, e que através dessa pessoa eu ia falar com a Ligiana. E ela automaticamente deu-me o número de telefone. É verdade. E estamos aqui hoje, não sei quantos dias depois. Portanto, eu sou-te muito grata por teres aceito esse convite. Eu conectei-me contigo. Aliás, nós já estivemos aqui a fofocar muito antes de... Mas nós fofocamos sobre nós, não fofocamos sobre os outros. A diferença é só essa. Na conferência, a primeira conferência sobre Martim e comunicação. E... Houve ali umas coisas que tu disseste, que me chamaram a atenção e que me trouxeram um outro olhar sobre ti. É estranho, vamos dizer, se calhar estranho não, não é comum, mas é normal, uma pessoa tão popular, tão conhecida, conseguir manter esse seu lado tão reservado. Como eu te disse, eu fui pesquisar hoje, eu normalmente não faço isso, fui pesquisar, porque às cinco da manhã deu-me uma insegurança, coisa que normalmente não me dá. Como é que alguém tão reservado aceitou de cara vir ter comigo? Eu disse, para lá, Neuza, prepara-te. Que? Se calhar não é assim, então. E fui ver algumas coisas e não há mesmo muita coisa sobre ti. Eu não sei, eu não consigo ter essa perceção. E para mim é interessante perceber qual é o olhar que se tem. E essa questão de ser reservada é uma coisa que eu conscientemente pus para mim, porque eu sabia que eu não iria... Eu comecei sobre o olhar público em 2008 e numa plataforma onde as pessoas que lá iam, que surgiam dali, tinham mais ou menos um tempo de vida de dois anos. Era o ano do reinado e depois quase que iam desaparecendo, aos poucos, do olhar público. E eu sabia que eu iria continuar a trabalhar com comunicação. Eu sabia que era aquilo, que era aquele caminho. Não sabia ainda bem o que era, não estava ali ainda, né, naqueles primeiros meses. Mas, bispo, o concurso foi uma forma que arranjaste de realizar esse sonho da comunicação ou não? Ir para o concurso foi a minha forma de me reconectar com Angola. Eu não vivia em Angola, vivia muito distante da comunidade angolana. Era uma menina muito casa-escola e sentia essa necessidade de estar mais perto dos angolanos, de estar mais perto da minha identidade, né? Então, quando surgiu a possibilidade de participar do concurso, primeiro em Portugal, comecei a pesquisar e com algumas amigas fomos nos inscrever. E depois o concurso exigia que nós fôssemos, que era isso exatamente que eu queria, que nós fôssemos ter encontros, por exemplo, em associações ligadas à Angola. Exigia que tivéssemos, por exemplo, situações sociais de festas e nós tivéssemos presenças enquanto candidatas. Eu queria justamente esse convívio com os angolanos. Porque sentia realmente que eu estava muito distante da minha identidade. E isso, em certa medida, durante a minha formação como pessoa, foi muito destrutivo. De estar, por exemplo, num ambiente em que eu era a única negra, em que eu não me sentia acolhida em muitas situações, em que eu sentia que não estava no meu habitat. Então, buscar Angola foi consequência. Depois vir para o concurso em Angola, porque participei em Portugal, senti que poderia fazer mais, porque eu queria chegar ao concurso nacional, esse era o objetivo. Então, vim participar, participei, ganhei e fiquei. Depois foi, aquele telefonei mamãe, olha, ganhei aqui. Então, tenho mesmo que ficar em Angola, já não posso voltar. Agora, essas férias vão ter que ser um bocadinho maiores. Mas como assim? Tenho que voltar. Mãe, agora como é que eu faço? Tenho essa responsabilidade. Quando é que é? É em dezembro. Então, e como é que ficam as aulas? Se não é só um mês, eu, à distância, vou gerindo aqui. Se der tudo certo, pronto, não sei. Depois logo se vê. Mas se não, também, olha, participo. Quantos anos tinhas? Tinha 18 a fazer 19. Ok. Se não, também, olha, depois logo vejo. Tinha 19 na altura, a fazer 20, sim. Logo vejo e volto. E ganhei o concurso. E a partir daí... Foi o teu concurso que houve uma polêmica sobre não te és de cá, não estares cá. Houve uma missa, houve uma polêmica qualquer que veio de fora e que... Não. Não. A primeira missa de Áspora foi a Micaela. O ano anterior ao meu, 2007. Eu participei a Zaire. Ok. Vim, participei no concurso Miss Zaire, ganhei provincial e depois ganhei o nacional. Houve uma que veio da Áspora e que causou, assim, algum rebuliço? Porque não vivia na província e veio e participou. Qualquer coisa assim do género, não? Não, a Micaela ganhou Portugal. Acho que foi o primeiro ano que Portugal participou. Já não me lembro se foi o primeiro ano. Acho que foi o primeiro ano que Portugal participou à eleição realizada pelo Mucano Charles. E a Micaela ganhou. Depois, isso foi em 2007. Eu ganhei em 2008. Depois houve mais, acho que duas eleições de... Acho que foi a Leila, em 2011. Participou pelo Reino Unido. Acho que é isso. E houve mais uma, se não estou em erro, da Holanda. Já não me lembro muito bem. Já não me lembro muito bem. Mas já aconteceram situações do género em relação a províncias? Eu tenho que ter uma sensação de uma coisa. Já, já, já aconteceram. Sim, já, já aconteceram situações. Sim, já. Mas diz-me lá, como é que consegues, então? É que eu hoje confesso que fui para o primeiro, que eu fui pesquisar. E não há muita coisa fora do teu trabalho. Graças a Deus. É isso que eu... É isso? Não há muita coisa fora do teu trabalho. Como é que consegues isso? Não é muito comum. Eu pus para mim mesma que, sim, que seria assim, porque eu queria ficar aqui muito mais tempo. Eu queria que o meu percurso fosse longo. E eu sabia que parte desse percurso longo também iria depender da curiosidade que as pessoas iriam manter sobre mim. Então, se as pessoas soubessem logo tudo sobre mim, lá atrás em 2008, talvez o interesse continuasse ou não. Essa fórmula também já é uma fórmula que já está desconstruída. Hoje em dia, as pessoas dão tudo. Antigamente, existia esse resguardo, essa proteção de não deixes tudo ao teu público. Vai dando aos poucos. Vai dando o teu lado de pessoa, o que tu gostas, os teus hobbies. Depois vai dando o teu lado profissional, associado, o crescimento, as coisas que forem acontecendo. O teu lado mais pessoal, relação, maternidade. Vai construindo isso, né? Mas eu percebi muito rapidamente qual era o ecossistema em que nós estamos. Angola é um país onde as pessoas querem saber de ti, porque querem saber, porque querem essa informação. E quando não tem, criam. Exatamente. Foi o que eu achei estranho. Isso eu achei estranho, porque nem, pelo menos não encontrei nada. Nem criado, nem que tu fazes, nem... Pelo menos a busca também não foi assim tão profunda. Mas não veio nada. Eu pus, pesquisei, troquei as palavras e não veio para além do trabalho que tu realizas. Se calhar é que não tem a técnica da procura da fofosa. Não, mas eu acho que é muito importante para mim entender que realmente aquilo que eu sempre projetei para mim... Eu sempre quis que o que ficasse esplanado, o que ficasse público, fosse o meu trabalho. Porque eu acho que o pessoal, e eu sempre privei muito por ter a minha família mais reservada... O teu filho, tu não ouvi nenhuma fotografia do teu filho? Não. Também... Mas é difícil, porque ele está na escola. E as pessoas hoje, se até dentro de hospitais as pessoas vão e tiram fotos... Como é que não... Não estamos assim nesse... Não, não estamos assim nesse nível tão... Não. Mas é curiosidade. Há muita curiosidade. É grande. Há muita curiosidade. E eu acho que também tem uma questão que é... Quem realmente segue, quem realmente acompanha, conhece o Baby D como ele é conhecido nas redes. O meu filho não está no meu feed, por exemplo, do Instagram. Mas de vez em quando ele aparece no Stories. Porque eu sinto, e isso é muito consciente, que alguém ter acesso... Ah, eu quero saber como é que foi. Nós a fizemos a semana passada. Deixa lá ver como é que foi. Acho isso tão... É um poder tão grande que se dá. Então, alguém dizer assim... Ai, a Lusliana, o filho dela... Deixa eu ver... Como é que... Deixa eu ver... E ir quase com um álbum. Quase que as pessoas têm um álbum. Quase que as pessoas têm um álbum da nossa vida. Exato. Então, eu entendi que o meu filho não estaria disponível. O meu filho... Acho que tu és a nossa Sandy angolana. Ah! Eu não conheço o filho da Sandy também, não. 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 Ninguém conhece. Ninguém conhece. Pois é. Ela guarda e briga mesmo para não mostrarem o filho. Não, mas eu mostro. Eu mostro nos meus stories. Ela aparece. As tias no digital conhecem-no como Baby D. Não conhecem o nome. Porque acho que o nome é para quem... É para a família. Mas hoje acho que nós não temos controle sobre isso. Eu consigo ter. Por isso é que eu achei... Eu consigo ter. Foi diferente... Eu consigo ter. Perceber que tu consegues controlar isso. Consigo. Mas tu tens alguém que ajuda-te a fazer isso. Tu tens alguém que aconselha sobre os trabalhos. Eu pergunto isto porque há pouco tempo vimos no Fantástico uma reportagem sobre os jogos, os influenciadores. E houve um influenciador que disse que eu publico, mas eu não jogo e tu jogas sequeres. Até que ponto isto é ético? Como é que tu escolhes as empresas, os programas, os parceiros a quem tu te associas? É muito... Tem esse cuidado. Eu faço esse trabalho sozinha. Tenho pessoas que ajudam mais na parte, por exemplo, de gerar conteúdo. Então tenho, por exemplo, um filmmaker com quem trabalho. Tenho um fotógrafo. Tenho uma pessoa que faz a gestão com algumas marcas. É a pessoa que faz o link. Mas é o link no caso de receber um ou outro insight. Olha, gostaríamos que a Ligiliana fizesse... Este é o plano do mês. O plano de posts. Gostaríamos de falar sobre esses temas. São esses os temas que a marca quer abordar durante o mês. Então ela faz essa ponte. Mas todo o resto de estratégia, a forma como eu vou comunicar, é pensada por mim. Porque tem a ver comigo. Sou eu, no final das contas, que vou abrir o telefone e dar a cara. Então tem que ser uma coisa que seja muito eu. E, sinceramente, é um trabalho difícil. Porque é também um lado de income. Então, muitas vezes, as marcas estão ali e apresentam. Olha, nós queremos muito que a Ligiliana fale sobre isso. Ou faça comunicação deste produto. E, às vezes, há situações que a pessoa está ali perante um produto que tu sabes que, se calhar, não... Se tivesse mesmo... É aquela coisa que, pá, se não tivesse que fazer, não faria, né? E já aconteceram situações assim. Eu não sou perfeita. Já aconteceram situações de eu comunicar produtos e serviços com os quais eu me alinhei depois desses produtos estarem comigo profissionalmente. E posso dar exemplos? Mas eu tenho um cuidado muito grande com aquilo que eu não tenho... Não tenho domínio por completo. E vou dar dois exemplos, para o positivo e para o negativo. Eu alinhei-me, há uns anos atrás, a uma marca de bebidas alcoólicas. Se tu me perguntares, Neusa, qual é a bebida alcoólica que eu bebo? Talvez uma tacinha de vinho. Socialmente, numa festa, uma coisinha ou outra. Uma caipirinha. Mais do que isso, não é. Mas apareceu uma marca de bebidas espirituosas, que não é uma coisa que eu, né? A não ser um whisky sour, por exemplo, de vez em quando. Mas eu disse, olha, eu não bebo assim, né? Uma bebida que... Senão uma bebida também que me causa aversão. Talvez fosse uma bebida diferente, um, sei lá, um licor que eu não gosto. Aí sim, né? Não. Mas um whisky... Bora fazer uns whisky sour, pronto, né? E ali também estava um bocadinho o lado econômico, né? Foi uma boa proposta. E eu aceitei. E eu entendi para mim mesma que não era algo que ferisse a minha forma de ser e de estar. Não era algo que eu tinha no meu dia a dia. Eu não pego um copo de whisky ao final de semana e estou ali. Não. Mas se calhar fazer um whisky sour, fazer ali uns coqueteles com whisky. E por que não? E entrei nessa dinâmica com esse coraçãozinho bem apertadinho. Mas também já houve situações em que claramente olhei e disse, não, isto não dá. Isto não funciona. E para coisas que poderiam funcionar. Mas cujo serviço eu não tenho controle. Que eu não sei qual é a idoneidade das pessoas que estão por trás. Que eu não sei como é que isso pode afetar a vida da pessoa que vai usufruir desse serviço. Então, já tive situações, sim, em que eu aceitei com o pé atrás. Mas sabendo qual é a marca. Conhecendo a marca de muitos anos. Tendo plena confiança. A qualidade é inquestionável. Pois, mas a qualidade existe. A qualidade é inquestionável. E aí, se calhar, eu diria que o ponto-chave é a qualidade do serviço. Se a qualidade do serviço for boa, ainda que não seja um produto que está no meu dia-a-dia todos os dias, eu posso agregar. Agora, se a qualidade é uma coisa que eu não sei. Eu não conheço como é que é o serviço. Eu não sei como é que vai ser a experiência da pessoa que vai por mim usufruir daquele serviço ou comprar aquele... Aí, não. Então, tu eras capaz de anunciar um produto que não consomes, desde que a qualidade, a idoneidade da empresa fosse... Fosse algo inquestionável. E nós temos produtos do género. Nós, em Angola, temos marcas que estão consolidadas no mercado internacional há anos, cujo produto é inquestionável em termos de qualidade, ok? Mas que não estão no meu dia-a-dia, né? De vez em quando uso. Não é uma coisa que eu estou ali que posso realmente dizer. Eu uso todos os dias. Não, mas eu conheço o produto. Eu sei quem são as pessoas. É um grupo que tem responsabilidade sobre o seu trabalho. E é uma coisa que eu posso incorporar no meu dia-a-dia. Acho que esse é o meu limite. O meu limite está aí. Ok. Já faz alguma diferença, né? Sim. Porque eu achei... Lá está, cada um sabe de si. Eu costumo dizer que cada um sabe onde é para tocá-lo. Mas tu dizes, eu não jogo. Não, isso... Eu não jogo. Eu anuncio e vou continuar a anunciar. Não. Tu se jogas e não te controlas, é problema teu. Não. No caso da vida alcoólica, que é um lugar muito perigoso, né? Porquê? Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que têm questões com alcoolismo e etc. Eu sempre ditei na minha narrativa por dizer que eu não bebo todos os dias. Olha, final de semana estou aqui. Cuidado com... É muito complicado, Neuza. Porque realmente são situações onde tu ficas... Onde a linha é muito tênua entre... Entre até que ponto é que eu estou só a publicitar para aquelas pessoas que têm um entendimento de que isto é uma coisa só de final de semana e aquelas pessoas que têm um vício. No caso do jogo é diferente. Eu nunca vou dizer... Ah, eu estou aqui a publicitar bebida alcoólica, mas eu não bebo. Não. Se eu estou ali com aquele produto, eu estou envolvida com o produto, eu bebo. Mas eu bebo desta forma. Não faça... Se não consegue controlar o vício, se tem algum vício, não faça consumo. É muito complicado porque... E eu tenho estado muito atenta a essa questão que está acontecendo no Brasil para perceber também. Para editar aqui alguns movimentos... É um mercado completamente diferente. Mas para entender alguns movimentos que nós temos também, casas de apostas em Angola e a maior parte delas, pelo menos duas muito conhecidas, fazem trabalhos com figuras públicas e influenciadores. Então é um lugar muito da pessoa perceber o que faz sentido e o que não faz. Mas eu acredito que aí há duas linhas de debate e, mais importante, eu vejo que de quem publicita isso é quem consome, porque é que consome. E eu acredito que nós estamos a bater no lado errado. Não sei se posso dizer o lado errado, mas lá está. Só existe esse tipo de influenciadores porque há quem consuma. Ok. E a sociedade está doente. Nós estamos doentes. Só por isso é que nós vamos atrás dessas promessas. Porque se nós soubermos realmente quem somos, onde está o nosso valor e nos curarmos, eu vou atrás do influenciador que me diz que eu me irá tirar da ponte. E eu acho que o foco está aí. E é aí que nós estamos a falhar enquanto sociedade. E eu acredito que é aí que entra aquilo que estávamos a falar a bocado com o Marcos Vítor disse. Nós somos muito poucos para estarmos a competir. Se nós nos associarmos às pessoas que... O Paulo Vieira diz, o gigante que acorda... Ele diz, o gigante acordou. Então ele diz, o gigante que acorda tem a obrigação de acordar os outros. Ok. Ok? Então se nós... Já há um grupo que é muito pequenino, e estamos a falar sobre isso, que despertou para essa consciência do autoconhecimento, da inteligência emocional. Então acho que devemos nos unir para trabalhar isso. Ou passar para outras pessoas, porque é necessário. Exatamente. Se nós trabalharmos a consciência destas pessoas, que há ali um problema sério, precisa ser trabalhado. E só depende de ti. Não adianta, tu estás agora a dizer, porque as pessoas agora no Brasil estão a dizer isso. Ah, eu perdi tudo, eu fui porco, o fulano influenciou-me a ir jogar. Cadê a tua autorresponsabilidade? Eu conectei-me com a Febra Assis. E eu faço dos programas que eu venho, falo da Febra Assis, porque eu digo, que se me salvou a mim, pode salvar muitas outras pessoas, eu vou continuar a falar, a dar honra a quem tem honra. A primeira vez que eu me conectei com o Paulo Vieira foi porque, num momento de desespero, ele passou pela tela do meu computador, nunca tinha ouvido falar de Paulo Vieira, mas eu estava mal. E ele diz-me, cada um tem a vida que merece. Ai, mas isso é muito forte. Isso é muito forte. É que ele doeu, mas quem é este indivíduo para me dizer que eu estou a sofrer porque eu mereço? Isso é muito forte. Mas olha, muita gente não gosta de Paulo Vieira, porque ele é muito frontal. Mas foi esta chapada sem mão que me despertou. Mas ainda bem que causou esse efeito em ti. Porque há muita gente, e eu já tive esse feedback, de muitos discursos meus, de muitas conversas minhas, aonde eu aplico, porque eu aplico isso para mim. Eu acho que, em última instância, sou realmente a responsável sobre aquilo que me acontece. Ainda que aconteçam coisas negativas, serei eu responsável por olhar para essas coisas negativas e decidir como é que eu vou agir. E como eu vou agir, vai decidir, ainda que seja uma coisa negativa, a forma como eu vou agir sobre aquele assunto vai diferenciar se o meu caminho vai ser para o positivo ou para o negativo. Porque acho que os problemas existem sempre. E nós temos sempre que olhar para os problemas com as soluções. E quando não há soluções, é dizer, ok, não tenho solução. Está aí, mas eu não tenho solução. Vamos enfrentar até o meu posicionamento em relação a isso. Exatamente. Porque acho que não é o outro. É a forma como nós lidamos com aquilo. Essa é a forma como eu encaro a minha vida. Ainda bem que aquela fala do Paulo Vieira funcionou para ti, mas é muito perigoso nós replicarmos isso para toda a gente. Porque há pessoas realmente... E depois de uma chamada de atenção em relação a uma fala minha nessa perspectiva, eu entendi que realmente há pessoas que... O discurso de... Eu às vezes falo, por exemplo, em relação à formação. E a formação não tem a ver necessariamente com a formação académica. É tu continuares a buscar mais um curso, mais um ensinamento, em vez de estares numa rede social, estares no YouTube de alguém a aprender alguma coisa sobre algum assunto. Mas temos que entender que há pessoas que não foram formatadas para se autoajudar. Nós temos que entender que há pessoas que realmente a dificuldade de entender que estou mal disposta, mas vou caminhar, isso vai me fazer bem. Esse entendimento eu tenho para mim. Eu sei que se eu estiver mal disposta num dia, alguma coisa está a correr mal. Se eu pegar em mim e for fazer uma caminhada de 20 minutos, eu sei que aquilo vai funcionar no meu organismo. Vai funcionar. Vou libertar a endorfina. No meu cérebro a endorfina vai trabalhar de uma forma que me vai melhorar em algum aspecto. Então vou fazer isso por mim. Há pessoas que não têm esse push, não têm esse gatilho ativado em si. De que forma é que eu me posso ajudar? E acho que isso passa por essa conversa, por conversarmos, por falarmos, por ouvirmos, mas sem essa coisa tão dura do Paulo Vieira. Entende? Eu acho que depende do perfil de cada um. Exatamente. Depressil de cada um. Mas a verdade também é que eu acredito que passaram a mãozinha nas costas. Eu sofri depressão há muito tempo. Ok. E o que tu estavas a dizer há bocado, nós fomos educados a não falar. Exato. Eu ir para um TEDx e falar sobre a minha depressão, sobre as minhas tentativas de suicídio, foi um problema muito grande na minha família. Mas eu precisava tirar isto, porque já era um assunto resolvido e eu sentia-me como na síndrome da impostora. Todo mundo olhava para mim e dizia, mas é como se tivesse alguma coisa ainda para dizer, ela está ali, está a coisa. Mas olha, é depressiva, olha, tem uma... Então o meu ir para o TEDx e falar sobre isso foi, ok, era a última coisa que faltava, era o último passo. É. Eu tremia lá em cima, eu só queria sair lá de cima, de verdade. Meu pai estava na plateia e eu cada vez que visse o meu pai gesticular, eu perdia-me ali num pânico. Por acaso havia uma menina que também era oradora e ela depois me perguntou, Neuza, tu estavas a comunicar comigo, né? Eu disse, tu me salvaste, nem te deste conta. Porque eu cada vez que viesse a olhar para o meu pai, eu perdia-me e centrava-me nela porque ela estava concentrada em mim e ela dava-me força para continuar. Mas isto para dizer o quê? Nós não estamos habituados a falar, é isto que nos mata. E às vezes nós queremos que nos deem palmadinhas nas costas. Eu costumo dizer que nós temos dois lados, eu que tu disseste também. Ou nós nos conformamos e ficamos os coitadinhos, dependentes das situações e daquilo que os outros fazem. À espera que os outros mudem, ou nós assumimos os donos e senhores da nossa vida. Ok, eu falhei, eu pus o pé na poça, o que é que eu faço com isso? Então, o falar que cada um tem a vida que merece, é nesse sentido. É o nosso posicionamento. A Bíblia fala que na mulher submissa, e eu acredito nisso. Às vezes dá assim uns debates, mas eu acredito. Só que meu pai, durante muito tempo, contou-me só uma parte, Lisguiana. Que é, mulher, serás submissa ao teu marido e ele te dominará. O meu pai só contava até aí. Ok. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui buscar o outro lado. E tu, homem, amarás a tua mulher como Deus amou a igreja. Exatamente. Então, para que haja submissão, tem que haver esse outro lado. Eu acredito muito, e tu dizias há pouco que é um assunto que dá muito pano para a manga, e dá mesmo, porque acho que não há esse entendimento de que a submissão está associada a um relacionamento saudável. A submissão não acontece num relacionamento negativo, onde existe, né, violência. E nem é não intervoz, né? As pessoas confundem submissão com a mulher que não tem voz, que está ali no gatinho quietinho. Sim, não é isso. Eu acho que nós temos que partir de um princípio que as relações têm que ser saudáveis. E dentro das relações saudáveis, existe um lugar onde tu queres te doar para os teus. Eu sou uma mulher ativa, sou uma mulher profissional, mas eu olho para uma mulher que, por exemplo, decidiu ser dona de casa e cuidar da sua família por inteiro, com muita admiração. Porque ali também tem um lugar de admiração. Então, acho que essa conversa da submissão é uma conversa que, primeiro, nós temos que conversar sobre as relações saudáveis. Exato. Ok? As relações têm que ser saudáveis. E depois a submissão vem naturalmente. Quem não quer cuidar de quem te cuida? Se alguém te cuida, tu não queres cuidar dessa pessoa. Isso é básico. Diz uma coisa, tu entraste, nós estamos aqui a rodar sobre isso, mas tu também vieste com 19 anos, sozinha, certo? Porque a tua mãe ficou em Portugal, num meio bastante agressivo. Como é que foi para ti essa experiência? Como é que te conseguiste manter firma nos teus princípios? Como é que conseguiste fazer essa seleção aos 19 anos? Ok. Não era fácil, não é? A minha mãe, na altura, estava em Benguela, porque a minha mãe ia, eu na altura vivia em Portugal com o meu irmão mais velho, ele já não estava em Portugal, ele tinha saído de Portugal e tinha vindo para Angola para começar a trabalhar, meu irmão é piloto, e na altura nem estava em Angola, estava no Brasil a fazer uma formação de aviação já. Então, eu venho de férias e a minha mãe estava cá, eu cresci em Benguela, nós temos casa em Benguela, e venho de férias, passo, como era hábito, nos últimos anos em que estive em Portugal, vinha, ficava alguns dias aqui em Luanda, em casa das tias, primos, a chilar, a curtir, um bocadinho, depois ia para Benguela, voltava e regressava. E quando decidi que iria para a província para participar, ainda era nessa senda de férias, olha, vou, tinha uma pessoa ligada ao comitê que era próxima, então, olha, vou, vou conhecer a minha província na Chile, lá, sou natural da província, vou conhecer, vou estar um bocadinho perto da minha cidade de origem, estar ali, conviver um bocadinho, e então fui por uma semana, esse era o plano, ficar apenas uma semana. Quando ganho o concurso e aviso a minha mãe que ganhei e que iria ficar, a partir daí inicio um processo em que vou participar no concurso nacional, em que estou com o comitê Miss Angola, e sempre... Está com o comitê o que é viver? Eles, depois da candidata ganhar nas províncias, eles reúnem as candidatas em Luanda, por um tempo, um período, de um mês, mais ou menos, para o concurso nacional, que acontece em dezembro. Então, eu fico, participo no concurso nacional e nesse meio tempo ainda não era uma definição se iria ficar em Angola ou não. Quando ganho o concurso, aí todo mundo entendeu, ela ganhou o concurso, ela tem que ficar. Isso não é nem questionável, né? E era uma vontade minha. E acho que a minha família... A minha mãe sempre foi uma mulher muito... Muito atenta, muito próxima. Eu sempre tive um irmão. O meu irmão é quase um general na minha vida. O meu irmão era terrível. Quero ir passar o fim de semana. Não. Quero ir à festa. As minhas colegas têm... Não. Falei a diferença de idades. Dez anos. Dez anos. Então, eu sempre ouvi muito deles. Então, quando eu venho para Luanda, quando eu mantenho-me em Luanda, por causa do concurso, estou no Comitê Miss Angola, minha mãe vem visitar-me de tempos em tempos, ver como é que eu estou. Passado alguns meses, o meu irmão volta dessa formação, volta para Luanda e passa a trabalhar em Luanda e a viver em Luanda. Então, eu tenho a minha base familiar. Tenho primos, tenho tios. Minha família materna é toda de Luanda. E eu encontrei-me numa cidade que eu não conhecia. Ninguém, praticamente, a não ser a minha família. Eu nunca tinha morado em Luanda. Eu morei sempre. Eu vivi dos meus... Até os meus oito anos em Benguela, em Angola. E depois fui para Portugal. E quando viesse, passava... Depois de 2002, passei a vir a Angola. Passava alguns dias em Luanda e depois regressava a Benguela. Nunca gostei de Luanda. Sempre achei uma cidade muito caótica. A Benguela é tranquilíssima, super calma. Enfim, a Praia Morena, a minha rua. Gisela, né? Cuidado. Acho que Angola seria só Benguela, né? Então, era muito calma. Eu sempre fui muito pacífica, muito tranquila. Muito no meu quadrado. Nunca gostei muito de sair. Então, Luanda nunca foi uma cidade que me abriu os olhos. Porque eu nunca fui muito assim. Eu não saía em Lisboa. Não tinha esse hábito. Era proibida. E depois habitué-me também a não gostar, a não ir. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Eu cheguei a Angola no final do ano de 2007. Participei no concurso provincial. Participei no concurso nacional no final do ano. Ganhei o concurso. Em janeiro, passei a viver em Luanda, na Mayanga. E mais ou menos em setembro, comecei a trabalhar com a Revista África. O programa que passei a apresentar. Então, eu tive um meio tempo de preparar-me para o concurso internacional. De janeiro a junho, mais ou menos. Fui para o concurso nacional. Quando volto do concurso nacional, começo a fazer campanha em relação àquilo que queria trabalhar ao longo do ano. Que era a luta contra a SIDA. Vou ao Brasil, falar sobre, num programa. E apresento uma possibilidade de apresentar esse programa de televisão. Então, passei logo, voltei para Angola e passei logo a trabalhar. E o meu trabalho exigia sair de Luanda, ir a Benguela, fazer... Cobrir acontecimentos nas províncias. Ir ao deserto, fazer matérias sobre turismo, sobre cultura, entrevista a pessoas. Ir a diferentes países aqui em África. Fui a Moçambique. Fui à África do Sul, cobertura do Mundial em 2010. Ficar um mês na África do Sul a cobrir o Mundial com toda a equipa da TV Globo. Então, a minha vida sempre foi muito agitada. E eu sempre tive tanta coisa à minha volta, que eu acho que isso permitiu que eu não me deslumbrasse. Então, se tu perguntares, as festas... Eu não sou. As pessoas dizem, mas tu moras mesmo aqui em Luanda. Porque essa sou eu, sempre fui assim. E sempre fui muito dedicada ao trabalho. Tu foi tranquilo para ti, porque tu sabias que aquilo era um trabalho. Estou a fazer um trabalho, volto para a minha casa. Tudo o resto não faz parte do meu mundo, então... O meu trabalho era tão interessante. Tinha tanta coisa todos os dias. Via tanta gente. Tinha tantos lugares bonitos. Eu só ia a lugares bonitos. Só via coisas bonitas. As reportagens que faziam eram coisas que me agregavam muito. Mesmo que fossem coisas menos boas. Comunidades, situações mais tristes. Mas eram coisas que me faziam perceber o mundo. Que me acrescentavam muita coisa. Então, eu nunca... Eu sempre busquei a desenha do meu trabalho. E eu fiz essa realização há bem pouco tempo. E vi um gráfico que dizia trabalho, vida. E depois o contrário, não é? Trabalho e vida. E eu sou um bocado assim. Eu sou um bocado... O meu trabalho é muito de mim. É negativo? É. Mas eu gosto do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. E acho que o meu trabalho sempre foi tão interessante. Que sempre ocupou muito do meu tempo. E eu acho que essa sou eu desde sempre. Eu sempre fui muito da minha caixa, do meu lugar. Atribui-se a educação que tiveste? Porque era fácil uma menina aos 19 anos quase que perder-se nesse mundo, não? Eu atribuo a minha forma de ser. Ok. Eu atribuo a minha forma de ser. Porque realmente, em muitos momentos, tive situações em que eu poderia, né? Sei lá. Criar situações menos boas para mim, mas não fazia sentido para mim. Acho que não tem a ver só com a educação. O meu irmão também é muito tranquilo. O meu irmão é... O meu irmão, como eu digo, entra mudo, sai calado. O meu irmão é super tranquilo, super reservado, super nadelo. Acho que a educação que a minha mãe me deu foi uma educação particular. A minha mãe ficou viva aos 34 anos. E acho que ela foi uma referência, e é uma referência na minha vida. Mas acho que nós também temos a nossa forma de ser. Muito é educação, mas também muito é o que nós somos mesmo. E cada um é como é. Eu sou assim e eu gosto de ser assim. Eu faço constantemente uma resolução a cada final de ano. Neuza, isso é uma coisa muito pessoal. E há dias mandei um áudio para uma amiga minha. Ela vai se ouvir, vai, 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 que ela ria-se. E no áudio eu dizia, amiga, próximo ano minha resolução, mas agora é sério. Minha resolução é, vou ser mais social. Ela ria-se, ria-se, ria-se. Não, amiga, não te preocupes. Deixa de estar, sei como tu és. Não te preocupes. Já estamos em tuas. Não te esforças. Mas eu sou assim. Tu dizes que és quase que... Como é que se diz? Workaholic. 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 Mas tu também determinas muito bem o teu tempo de qualidade com os teus. Ah, sim. Eu percebi quando estávamos a tentar marcar e tu dizias, não, sexta-feira eu pego no meu filho e a gente some. Sim, sim. Então não importa o que aconteça, este é o teu momento comum. Hoje mais do que nunca, sim. Não era muito assim. Já tive situações que me causaram muito desconforto a mim mesma de entender que não participei de uma cerimónia, por exemplo, familiar, porque tinha que viajar para um trabalho e não queria desfraldar os meus colegas e é um trabalho importante e se eu começar a dizer que não, depois posso ser excluída e é o meu trabalho e é uma coisa que eu quero tanto e tem tanta a gente que também quer isto, tem que ser eu a fazer esta reportagem, não pode ir, outra pessoa tem que ser eu a ir fazer a reportagem, não posso dar esse espaço porque senão posso perder esse lugar. Eu fiz tanto isso e eu comecei a perceber que não, que já chega. e o meu filho está na minha vida há cinco anos, fez cinco anos agora, e enquanto ele era mais pequenino eu ainda fiz muito, né, que não devia ter feito, mas com o crescimento dele, ele hoje tem cinco aninhos, eu percebo que não é nem por mim, acho que o finalzinho de semana é ser tão pouco e os nossos finalzinhos de semana são só todos nós na praia, a brincar, a correr, a fazer as coisas, sem, 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 tem que ir aqui, tem que fazer ali, tem que ir proceder, a hora, não, é só estar juntos e eu não posso tirar isso de mim porque tenho que fazer uma entrevista ou porque tenho que cumprir um evento, não. Então não marcas nada para o fim de semana? Depende, há trabalhos que são de final de semana e de tempos em tempos faço sim um trabalho, mas todos os compromissos que eu sinto que não são urgentes é durante a semana, no final de semana é para mim e para os meus, e para mim mesmo, eu gosto. Tu tens uma maternidade assim culposa? Ai, quem não tem? Quem não tem? Quem não tem? Eu cada vez que leio às vezes, acho que é engraçado que eu li uma coisa que é muito verdade, quando passamos a ser mães, falo da minha perspectiva de mãe, acabamos por ser mães um bocadinho dos filhos de outras mães e eu olho para a minha maternidade e vejo tantas tantas cobranças de minha parte para comigo mesma, vejo de outras mulheres cobranças noutros sentidos, eu acredito e eu digo isso para mim mesma, eu sou a melhor mãe que o meu filho pode ter, mas eu vivo cheia de culpas e isso é uma premissa da maternidade, não tem como. Eu já me libertei. Não tem como. Eu estou numa fase que eu fui do 8 para o 80. Eu chegava ao ponto de não sair se a minha filha fizesse bem assim, eu pronta para sair. Eu vivi muito tempo para os meus filhos, para a minha casa, para o marido. Ok. Eu libertei-me na pandemia e agora confesso que estou a fazer o processo de volta. De voltar! Para encontrar esse meio termo, porque eu libertei-me mesmo. Eu cheguei ao ponto de dizer aos meus filhos que, e é verdade, o mais importante sou eu. A minha filha ficou chocada quando olhou para mim, mamacou-me, sim, se eu não estiver bem. Vocês também não ficarão, com certeza. Portanto, e a minha filha, de 13, ela sente mais essa dificuldade. Os outros são assim mais... Ok. Mas ela sente mais isso. Eu sinto que é inerente. A culpa está lá, sempre. A minha última grande culpa, houve uma comunicação, nem era reunião, era um encontro que queriam ter comigo, por causa de um tema em específico, e aquilo passou-me por completo. E eu dei-me conta, passado uns 15 minutos, vejo no telefone a notificação. Não foste buscar o miúdo? Não, não, não. Era um... Pediram... A área de pedagogia pediu para falar comigo. Ok. E era uma questão que nem era uma coisa da escola, que eles queriam aplicar, e uma coisa que... Meu Deus, como assim? Eu esqueci. E então, a ligar para a escola, será que posso ir? Não, mas a pedagogia já não pode atender, só pode atender num outro horário. Não, mas eu lhe faço o seguinte, eu vou parar tudo. Qual é o horário que ela tem hoje? Ela tem às 16. Então, às 16 eu vou estar aí. Então, parei mesmo tudo para ir. E era uma coisa, Neuza, tipo... Olha, nós estamos a pensar agora, nos meses X, e fazer isto. E eu disse, meu Deus, eu deixei o que eu estava a fazer para vir. Para vir. Respirei fundo e disse, estás a ver? Respirei fundo e disse, estás a ver? Tu podias ter perguntado, olha... Podias ter-te acalmado. Ah, do, exato. Ok. Não era uma situação de vida ou morte, era... Podias ter-te acalmado. E vinhas realmente na próxima semana e tinhas acompanhado... Na altura, eu estava a assistir uma... Estava a fazer uma formação e parei, saí da formação para ir. E era uma coisa que eu queria muito ouvir sobre o Marting, que eu amo. E era uma pessoa que veio falar sobre o Marting. E eu deixei de fazer isso. Senti-me muito culpada. E a culpa vem de todos os lados. Vem do meu lado pessoa, eu, mulher, pessoa, legisliana. Deixaste de fazer aquilo que tu querias tanto. E tu programaste para isso durante tanto tempo. E quando tu saíste, estava naquele exato momento daquilo que tu precisavas ouvir. E foste para lá e não era assim tão... Não era urgente. Olha, atenção. Chaves. Que chaves. Que chaves caem. Que chaves viram aqui. É. Né? Quantas vezes perdemos grandes oportunidades simplesmente porque não respiramos e analisamos a situação. Exatamente. Exatamente. Eu fui à festa de final de ano dos meus filhos este ano. Pela primeira vez eu não participei. Ok. E eu não fui assistir. Eu sou a mãe que faz os bonequinhos todos de Natal. Ajuda a fazer os presépios. Até da turma. Não só as peças deles, mas a peça... As peças da turma. A turma. Eu vou e faço. Este ano pela primeira vez não o fiz. Ok. Não me avisaram. Lá está. Autoresponsabilidade. Eu por acaso estava uns dias a dizer, essa festa quando é que é? Esqueci-me. Na correria. Não consegui fazer as pecinhas. Só que... Mas deve estar a acontecer. Quando é que é? No dia do evento. Meia hora antes ou uma hora antes, meu marido liga para mim. Já estás pronta? Eu, pronta para o quê? A festa dos miúdos é agora às quatro. E disse, por que não me avisaram ontem? Ah, mas eu disse. Eu disse, eu não me lembro de me teres dito. Numa situação normal eu teria feito. Largava tudo. E ia correr, parece maluca. Respiraste. Respirei e eu disse, não vou chegar. Mas vai lá, corre. Não, eu estou aqui no meio de uma situação que se eu largar, não vai dar certo. Então, tu onde é que estás? Já estás a caminho? Então, vai. Cheguei a casa e eu disse, mamãe, não foste a mim à festa? Tranquilo, Liana. Filhos, vocês sabem que a mamãe costuma ir. Eu não falto por querer. Às vezes acontece, esquecer. Mas normalmente a mamãe não falta por querer. Por que é que vocês ontem não falaram? Mas mamãe, eu também disse. E a mamãe disse, Neuza, estamos aqui duas pessoas a dizer que te disseram. Então, peço desculpa. Eu respondi-vos. Eu acho que não, porque eu se calhar estava com a cabeça no outro lado. E vocês achavam que estavam a falar comigo. Mas sem culpa, Lisliana. Mas é um percurso. Eu lembro, por exemplo, uma situação que eu hoje olho e digo, mas porquê? Que senti tanta... Eu lembro-me de uma festa de Dia da África. Na escolinha do meu filho, acho que tinham mandado uma informação na caderneta de que tinham que ir fantasiados com... Fantasiados não. Atenção. Vou fazer aqui uma... Não é fantasiados. Tinham que ir vestir com uma roupa nossa. Tradicional, alguma coisa. E eles passam completamente. No dia, a babá diz-me... Em casa sou maçóis. Que é o meu primeiro nome. O meu segundo nome. O meu nome é Lisliana Maçóis. E em casa é Dona Maçóis. Dona Ma... E ela... Ele está vestido. E já está, tipo, pronto para sair. E ela está a olhar para ele, meio que sem saber se me diz ou não. Dona Maçóis, mas hoje era dia de... De ele ir com a roupa. Eu disse, meu Deus. Ok. Um pano, um pano, um pano, um pano. Uma samacaca. Corta. E mais bom laço. Isto não tem graça a ver. Mas eu também. Mas é importante. Exatamente. Mas isso também é importante. Exatamente. É importante também dizer que esta mãe aqui, que parece a mãe perfeita, não é perfeita. Então fiz um laço no pescoço da criança. E a criança, que não gosta de nada que esteja... No carro já tirava o laço. E dizia, filho, é a única coisa que está aí. Não aceitou o laço. A blusinha tinha um bolsozinho. Então fiz um lençozinho e pôs. Mas aquilo foi... Eu acho que eu fiquei durante... E depois eles convidaram os pais a entrarem uma horinha para estarem ali para verem os filhotes todos com as roupinhas. E o meu filhote com o lenço do bolso de samacaca. Aquilo foi. Aquilo... Eu estava ali dentro. E eu castrava-me cada vez que eu visse uma criança com pano. A menina com uma turbante e um vestido. E uma camisa. Aí eu dizia, meu Deus do céu, que mãe... Olha as outras mães fizeram um vestido. O que é que tu... Olha aquele menino com uma camisa. Ah, meu Deus. Olha aquilo com uma... Aquelas fitinhas da Willa. As chandelinhas da Willa. E tu com um lenço de bolso. Meu Deus, que mãe. Devem estar a pensar... Nunca. E é isto que nos mortifica. Exatamente. Eu digo aos meus filhos, às vezes, que eu não os quero ver à frente. Eles já levam na brincadeira, obviamente. Eu disse, não quero. Hoje quero estar sozinha. Quero estar renca. Desapareçam-me todos daqui. Só que eu sou maluca também. Ao mesmo tempo, eu chego à casa. Vejo a casa isolada. Hoje já não. Antigamente. Hoje digo mesmo. Gosto de chegar à casa. E está tudo em silêncio. Exatamente. Gosto. Também tem direito a esse momento. E eu dizia, desapareçam-me todos da frente. Vamos para o vosso avô. Eu depois chegava à casa e dizia, mas, espera lá. Onde é que vocês estão? Por que é que eu cheguei à casa? Mas eu era assim. Eu tenho muitos filhos para chegar à casa e estar sozinha. Mamãe, muito é que dissesse que antigamente eu era esta. Hoje, eu digo, infão, eu quero estar quieta. É um aprendizado. É. Nós temos esse direito. Nós temos que ter tempo para nós. E não é isto. É tal questão. Não podemos falar sobre isso. Como é que eu vou dizer, publicamente, que há alturas que eu não quero ver os meus filhos da frente. É. Não dá. Não dá. Alguém vai dizer, mamãe, não presta. Como é que esta mãe esqueceu-se do dia? Quem nunca? É verdade. É normal. É triste, sim, porque as crianças sentem. Uhum. Os meus filhos hoje levam isso muito na desportiva. É. Basta estar um. Eu disse, a mamãe não estava. Mas o papá estava. Não estava. Certo. Não estavas lá sozinha. Uhum. Então, a mamãe não conseguiu. Está tudo bem. Claro que vem cá dentro ainda aquela coisa de, nós temos que ser intencionais. Vem aquele sentimento ainda querer fazer aqui uma moçazinha dentro. Mas não. Eu hoje tinha que encontrar um meio termo. Eu hoje, por exemplo, às vezes os meus filhos vão para a escola com as unhas enormes. Sabes porquê? Porque eu fiz um acordo com o meu marido, que ele é que é o responsável por cortar as unhas dos miúdos. Só que nós mães gostamos de nos por em cima. Ele não faz, eu vou fazer. Então, fica o mesmo. Fica o mesmo. Amor, olha as unhas das crianças. É. E ele já percebeu que eu não o faço mesmo. Ok? Mas alguém vai ver as unhas dos miúdos. A mãe é que não presta. É. Mas hoje, sabes, Lisleana, a opinião dos outros é mesmo assim. É. Isso com a maturidade e com o passar do tempo, a pessoa começa a aprender e vai entendendo o que é mais importante. Eu digo, sem medo de errar, o meu lado mais frágil é a maternidade. Ok. É a minha... Só são cinco anos ainda. Eu tenho seis, Lisleana. Portanto, já ouvi um processo longo. É o meu lado mais frágil, é o meu lado em que eu preciso de aprender, em que eu preciso de entender-me. Aprender é entender-me, acima de tudo. Acho que não há aprendizado como tal, há um entendimento de várias coisas, mas a maternidade é o lugar mais frágil que eu tenho. Se alguém ligar... Eu, por exemplo, não consigo receber chamadas da área pedagógica do espaço do meu filho. Eu entro em pânico, são cinco segundos até atender o telefone e perceber que está tudo bem. São cinco segundos de um pequeno ataque cardíaco. Assim, a meia-da-tarde, do nada, uma chamada... Da escola? Da alguém da escola. Eu entro em pânico. Uau. O que é que aconteceu? E ela já tendeia assim, calma mãe, está tudo bem, deixou a ligar, porque ele deixou não sei o quê, já vieram buscá-lo e deixou. Eu, por exemplo, outra coisa, como é que é possível uma mãe, um pai, deixarem os filhos irem para a escola com a babá ou com o motorista? Isso é impensável. Impensável. Levas e vais buscar tudo. Quando eu for mãe, eu vou buscar, vou fazer questão de ir buscar e ir levar. A primeira vez que eu pus o meu filho, e eu tenho privilégio de poder pôr uma babá e poder pôr um motorista, quem não tenha, e sabe-se lá de Deus como é que uma mãe que não tem apoio, que não tem suporte, faz para conseguir gerir. Primeira vez que eu pus o meu filho no carro para ir com a babá e com o motorista, e eu tinha, eu tinha, foram situações em que eu tinha gravações mais cedo, eu saio muito cedo de casa, normalmente às sete eu tenho que estar já no estúdio de gravação, então eu acordo cedo todos os dias, faço as minhas coisinhas e é meia horinha até o estúdio. Então eu tinha que deixá-lo. Então a primeira vez que eu deixei o meu filho, sabendo que ele iria, eu imaginei a cena do meu filho a ser posto no carro pela babá, o motorista, coitado sozinho, eu não estou lá e entrar, aquilo foi durante semanas, aterrador para mim, eu, a primeira vez que eu lembro, por exemplo, já estava, a dinâmica já estava montada e até nesse dia estava em casa e eu ver ele entrar para o carro e dizer, não, 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 espera, 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 eu vou também, também vou, né, porque pelo menos eu posso deixar, também vou, mas ver aquilo acontecer, da babá, tirar o cintinho, tirar o do carro e eu disse, meu Deus, mas é isso, a vida é isso. A vida não é como a gente. E algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer, mas isso não é tema, cada um tem os seus temas. E cada um ultrapassa as suas situações no tempo. Exatamente. Para uma pessoa é mais rápido, para outras é mais lento e está tudo bem, cada um no seu processo e o bonito da vida é isto. Mas nós mães, nós martirizamos porque vemos os outros a fazer diferente. Eu, neste momento, o meu desafio é conseguir levar pelo menos uma vez na semana e ir buscar uma vez na semana. Ok. Nós fizemos esse acordo e está tudo bem. E eu não tenho como me comparar com a Ligiana. Sim. Que leva todos os dias e só fica uma vez no doceiro no bairro. Sim, que a lancheira está ali feitinha e que está tudo, ai meu Deus, é terrível. Esse meu lado é o lado que eu mais trabalho, que eu tenho que ter mais, tenho que aperfeiçoar e ter mais autoconhecimento e entender-me, culpabilizar-me a menos. Eu culpabilizo-me muito. Mas também entendo que eu sou uma pessoa que consegue, Neuza. Eu consigo tirar o meu tempo. Eu consigo... É isso que eu ia te perguntar a seguir. Se tu tens esse sentimento de culpa, tu sais sozinha, tens tempo para ti, tranquilo, deixas ficar. Tenho, eu cuido-me. Cuido-me. Eu, por exemplo, gosto do meu horário de ginásio. Acho que é uma horazinha minha, só minha, em que estou ali a fazer por mim. Eu acho que... Viajas e deixas ficar? Viajo e deixo ficar. Estive neste... Este ano foi o ano de deixar ficar. Eu desafio a primeira vez, é desafiador. Não, a primeira vez, a primeira vez, eu fui num dia de manhã e voltei no dia seguinte. Eu fui no voo da manhã, tinha uma situação em Lisboa e fui no voo, não, fui no voo da noite e regressei no dia seguinte no voo da noite. Portanto, ele ficou 24 horas. Ele ainda mamava. Por que é que não levaste contigo? Não, não era uma possibilidade. Porque estava frio, porque era uma coisa rápida. E eu lá, até acho que nessa altura ele tinha fórmula já, ele já era grandinho, já tinha uns bons meses. Mas eu entendia que ficar lá, ficar lá... Não, é só ir fazer isto e voltar, então vou e... E acho que era um trabalho, já não me lembro, acho que era um trabalho, alguma coisa. Publicidade, tinha que gravar voz. Acho que era isso. Então fui, gravei a voz, fiz o que tinha para fazer e voltei. Este ano, no início do ano logo, saí com a minha irmã. Vamos passar um bom fim de semana em Cape Town, assim, tipo do nada. Vais a Cape Town? Também vou. Não vais. Vou. Vou. E fui. E fiz outras coisas. E agora, mais já no final, tinha uma coisa que eu queria muito fazer. Era um... Um golo que eu queria fazer para mim mesma. Fui, era para ficar apenas uma semana e fiquei mais uma semana. Fiz 15 dias. E depois disse, não, mas ainda tem mais umas coisinhas, então vou ficar mais de 20 dias. E fiquei 20 dias. Foi o máximo de tempo que fiquei longe do meu filho. Custou-me muito. Eu estava pronta para ir para ficar uma semana. Fiquei mais uma. Foi aquela coisa já... Pronto, 15 dias. E depois percebi que tinha que ficar mais uns dias, mais uma semaninha. Então, foi bem difícil essa última semana. Foi bem, né? De olhar, meu Deus, meu Deus. E chegar e cheirar e ficar ali. Mas... É a vida. É a vida. Acho que... E é o que eu digo. A maternidade é realmente o meu lugar mais de descoberta. É o meu lugar mais... Tudo o resto tiras de letra. Ah, tudo o resto já está tranquilo. Tudo o resto é... Tudo o resto... Ai, Deus, eu acho que a vida... Eu... Sabes aquelas pessoas que, às vezes, quando tu dizes assim... E eu já ouvi muito... E eu gosto muito de programas... Há um... Acho que é o National ID. ID? Eu sou ID. Que tem muitos... Eu gosto muito de programas de investigação criminal. E... Há uma frase que, muitas vezes, passa nesse tipo de programas... Que é... Ah, mas a fulana é uma pessoa que gostava muito da vida. Isso não iria acontecer com ela. Ela não faria isso. Que é uma pessoa que gosta muito da vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito. Eu gosto muito da minha vida. Como é que lidas com os problemas? Ah, os meus problemas... É engraçado. Eu falo disso a rir porque, realmente, é muito isso. Os meus problemas... Isto é o problema. Ok. Eu tenho esta solução... Eu olho para o problema com solução. Para mim, o problema tem que ter solução. Se é um problema, tem solução. Então, olho para as soluções. São estas. Ok. Então, isto. Ponto. Mesmo que não seja aquilo que tu queres. É a solução. É melhor. É a melhor das soluções. É esta. Essa é a melhor das soluções. É. Então, esta. Tudo bem. É isso. Ok. Eu não levo muitos... Questionamentos. Não. Não. Nem gosto muito. Sou muito tranquila nesse... Deve defender a tua posição. Ah, sou terrível. Sou terrível. Sou terrível. Aí, é uma questão de defender ideias. Eu defendo muito as minhas ideias. Às vezes, até demais. Também tenho que aprender um bocado isso. Mas, sou muito pragmática. Sou muito do trabalho. Então, para mim, se tivermos que trabalhar até às quatro da manhã, porque temos que entregar alguma coisa, é até às quatro da manhã que vamos trabalhar. Ok. Ninguém vai morrer porque trabalhou até às quatro da manhã. Ai, meu Deus. Não. Pelo amor de Deus. A manhã dormes. Mas, eu olho para a vida, sim. Ok. Temos que trabalhar até às x horas porque tem que se fazer essa entrega. Ok. Vamos fazer. Eu sou muito do trabalho. Sou muito do resultado. Sou muito... Sou pragmática, Neuza. E quando não há... Porque há problemas... Tem com as amizades? Até com as amizades. Como tu selecionas as tuas amizades? Tenho muito poucas pessoas ao meu rodar. Se disser, por exemplo, a minha melhor amiga, a pessoa, a minha comadre, madrinha do meu filho, eu sou madrinha do filho dela, digo dos filhos todos, né? Eu digo que sou de todos. Eu acho que eu não a vejo. Falamos constantemente por telefone. Constantemente também é um QB. Mas, eu não a vejo há pelo menos quatro meses, cinco meses. E ela mora aqui. Mas, também tem a dinâmica dela. Tem, né? Ativa. Mas, estou linkada a ela. Ela está linkada a mim. Eu não sou uma pessoa de... Eu não sou uma pessoa de... De muito tempo físico. Qual é a tua linguagem do amor? A minha linguagem do amor é... Eu diria que é... Serviço. Serviço. Atos de serviço. Atos de serviço. E o toque. Contrariamente a essa minha pouca disposição para estar, né? Mas, eu acho que atos de serviço. Eu sou uma pessoa que, para os meus, eu gosto de doar. Por isso é que, por exemplo, situações de casa. Eu sou muito criteriosa com coisas de casa. Então, situações de casa. Mesa bonita. Fazer aquele almoço. Fazer o prato. Pouco. Pouco em termos de vezes. Gosto muito. Mas, muito pouco hoje em dia. Muito pouco mesmo. Nos últimos quatro anos, diminuiu muito a minha frequência de estar na cozinha. Porque, realmente, o meu dia a dia é muito agitado. São situações muito pontuais. O Natal, para mim, é uma situação muito pontual em que eu consigo realmente fazer. Aos finais de semana faço um bolozinho. Este fim de semana fiz um bolozinho no domingo. Faço sempre uma coisinha. Mas, não é... Gostaria que fosse mais. Porque acho que cozinhar é um momento de terapia. Um momento de amor. Mas, não tenho essa disposição. Sou mais de... Olha, o almoço... O que é que é o almoço? É X, ok. A mesa, ali, tudo. Mas, estar na cozinha, infelizmente, não é... Em termos de tempo, não acontece muito. O que é que te define? Se nós dois fizemos, o que é que define a Lesleana? O que é que me define? Massois. Eu gosto de massois. Eu gosto de nomes africanos. A minha última filha é Ana Luísa. Teve para ser Kiendeka. Teve para ser... Sei lá. Mas, às tantas, tive que ceder porque era o nome das minhas duas mães. Ana. Então, era a maluca que não queria. Isso não é tão portuguesado. Mas, pronto. O que é que define? Sou muito... Sou uma pessoa muito prática. Sou uma pessoa que tem um entendimento de si mesma muito particular. E isso, Neuza, faz com que eu seja... E quando nós falamos, por exemplo, de eu ser uma pessoa que não... Não se perde. E isso que eu vou dizer agora é muito... Pode ser encarado de uma forma muito negativa. Com muita arrogância. Mas eu acredito, sinceramente, que eu sou especial. E... Eu sou tão especial... Que eu não sou para qualquer pessoa. Para o convívio de qualquer pessoa. Eu tenho... Eu sou tão prática. Tão pragmática na minha vida. Que poucas serão situações em que eu vou me sentar com alguém. E se não for alguma conversa que realmente faça sentido, Neuza, eu vou... Vou começar com uma urticária terrível. Porque há conversas que não... Que não se pode. Que não agregam. Que não agregam. Que não vão a lado nenhum. Que não têm nada. Não consigo. Nós temos que escolher as mesas onde nos sentamos. Exatamente. Isto é um facto. Exatamente. Então, eu olho para mim dessa forma. Por isso é que eu não me... Não me linco de qualquer forma às pessoas. Acho que nós temos um potencial muito grande enquanto pessoas para desenvolver coisas, para fazer coisas. Eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de desenvolver ideias. Gosto muito de conectar com pessoas que tenham a mesma visão que eu. Então, eu estou numa dinâmica muito... Este ano foi um ano maravilhoso em vários aspectos. 2024 eu tenho coisas preparadas para mim. Podes revelar aqui alguma coisa? Ai, posso. Em 2024. Posso. Eu entrei para uma dinâmica. Eu este ano fiz um filme. No final do ano. Fizemos. Eu e um grupo de outros profissionais. E eu defini para mim mesma que... Eu tenho que fazer alguma coisa por um setor que está muito... Muito... Acém. Muito terra de ninguém. Que é o cinema. Então, no próximo ano... Tenho alguns projetos, não só de produção, mas também de organização, de envolvimento, trazer núcleos, envolver núcleos para conseguirmos trabalhar em produção, conseguirmos trabalhar em melhores formas de distribuição, agregar alguma coisa a essa área. Então, a nível mais particular, em termos de trabalho, esse é um foco muito, muito presente. Estou a gravar uma novela. Estou a gravar a novela O Rio. Sou a vilã da novela O Rio. Sou a vilã da novela O Rio, adoro o meu personagem. A novela O Rio é um sucesso na plataforma da DSTV. E isso deixa-me muito feliz porque é algo que é algo que eu gosto muito. Pessoalmente, continuo a trabalhar nas áreas de investimento que sempre trabalhei, no imobiliário, mais particularmente. E tenho algumas ideias para desenvolver, para navegar em outros universos, diversificar algumas coisas de investimentos. E estou num momento particularmente bom de sentir que eu quero, às vezes há coisas que eu faço, quero isto, quero muito isto. E começo a fazer, e aos poucos começo a olhar, e isto foi uma realização deste ano. Comecei a olhar para coisas que eu queria e que eu achava tão difíceis, no início. Dizia, mas eu estou a fazer isso. Estou a conseguir? Isto está a acontecer? E o pé que Deus faz o caminho. Exatamente. E o pé que Deus faz o resto. Exatamente. E acho que, uma coisa que tu disseste há pouco tempo, a síndrome do impostor, é uma coisa que eu comecei a tirar, de olhar, eu já fiz tanta coisa. E eu, é incrível, o meu primeiro trabalho foi em 2009, e eu até um ano atrás, se alguém me perguntasse se tu és atriz, eu ficava... Sim, sou. Eu sou, realmente. E sou boa naquilo que faço. Uau. E gosto do que faço, e quero fazer mais, e quero produzir, não quero só estar à frente a fazer representação, quero também produzir, quero fazer coisas bonitas, quero contar histórias. Então, eu entendo-me como uma pessoa realmente especial, entendo-me como uma pessoa... Mas tu ainda estás a dizer isso com alguma reserva. Não, eu acho que eu comecei a dizer isso com... Parece que eu estou a dizer para mim mesma. Tu és mesmo especial. Ah, diz mesmo e assuma, toma posse. É, é, é. Isso é o teu conhecimento. Não importa o que os outros digam sobre ti. Exatamente. Tu conheces-te e sabes do que és capaz. Ponto final. Exatamente. Então, cada um que interpreta do jeito que quiserem interpretar. Eu também digo que eu sou filha amada e mimada de Deus. A sorte é que ele tem lugar para muitos filhos amados e mimados. Exatamente. Não precisam ter inveja. Mas eu sinto mesmo como filha amada e mimada de Deus. Eu também sinto. de todos os meus erros, de todas as minhas falhas. Eu tenho certeza absoluta do amor dele imenso por mim. E hoje consigo olhar para o toque dele na minha vida. E quando não acontece é porque não era a hora, não era para acontecer e ponto final. Portanto, eu gosto de ouvir dizer sim. Eu costumo dizer uma questão assim um bocadinho abrasileirada. Eu não sou dizer disparates, mas às vezes sai assim uns... Que eu sou mesmo uma mulher da... Assumo. E cada um interpreta como quiser. E as pessoas às vezes olham para isso como se fosse... Se tratasse de perfeição. Não, não é. Trata-se do cair e levantar. Sim, exatamente. Ok, estou aqui. Eu tenho estado a falar. Caí. Por que cair? Onde é que está a minha responsabilidade nisso? O que é que eu tenho que fazer para levantar e ponto final? A mentalidade. É a mentalidade. É. Eu acho que o maior ganho para mim foi... De 2023 foi realmente a consciência de quem eu sou e de onde eu estou. E para onde eu vou. É. Ponto. Portanto, é sim. Uma atriz excelente. Tentada a fazer um trabalho espetacular com todos os desafios. Podia estar sentada a reclamar do setor e das dificuldades. Não, estás a correr atrás e ver como é que tu podes fazer, qual é o contributo que tu podes fazer. E às vezes parece, ainda há dias, acho que eles postaram coisas sobre isso que eu falei, às vezes parece, desanimam-nos porque parece uma gota no oceano. Mas essa gota bem feita, com amor, com dedicação... E a gota de tantas outras pessoas que também têm esse mesmo propósito. A gente atrai onde a gente foca. Exatamente. Exatamente. Lisleana, é um prazer. Eu estou aqui, eu não sei se... Tenho que me controlar para não parecer aqui que... Mas é uma emoção muito grande ter-te aqui. Muito bom. E a forma como aconteceu, como fluiu. Eu volto a dizer, eu não gosto de roteiros. Eu acredito de verdade. Lá está a minha... Alguém vai dizer a propotência e a arrogância. Não, eu pus-me na mão de Deus. Eu digo, faz da minha vida aquilo que tu quiseres. Exatamente. Que seja realmente... Que eu cumpra o propósito que Deus me pôs aqui no mundo. E se eu estou a fazer algo, eu acredito que é por ele. Então ele vai... Vai indicar o caminho. Vai indicar o caminho. E ele tem indicado as suas e lá está. Que eu não... Nem nos meus melhores sonhos. Da verdade. Como é que eu chego à Lisleana? Eu não conheço ninguém que... Mas eu sou super fotebol. Não, mas eu não conheço. Eu parava para pensar. E não, eu não conheço ninguém. Quem, não é? Das cinco pessoas... Sim, sim, sim. Não foram cinco, foi uma. Foi uma. Luanda é uma vilazinha, não é? Toda gente se conhece. Eu depois... Eu agora vou armar-me e sonhar-me mal. Tu vou pegar a minha... Claro que sim. Estou ali com a minha equipe. Claro que sim. Se eu conseguir pôr o Juliana Pereira aqui, eu põe com a minha equipe. Claro que sim, não. E a dinâmica é essa. E sabes que isso é uma consciência que eu também estou a tomar para mim mesma. de entender que, sei lá, uma Viola Davis está a um Instagram. Ela um dia pode abrir aquela... Pode responder. Pode abrir e responder. Então, lançar para o universo. Acho que é importante nós termos essa consciência de que o não está garantido. Bora buscar o sim. Porque nós dizemos muito o que nós não queremos. Também tens essa consciência. Que nós estamos o tempo todo a dizer. Eu não quero isso. Eu não quero. Para dizer então para o universo, o que é que tu queres? É verdade. Por que é que te levantas? E agora eu pergunto isso. O que é que te faz levantar da cama de verdade? Apesar de já ter sido dito aqui muitas vezes. Se vais pôr uma palavra, o que é que te dá prazer? O que é que mesmo nos dias ruins te faz pular da cama? A minha vida, a trajetória que já fiz até agora, acho que isso faz-me olhar e dizer já fiz, já cheguei até aqui. Quero chegar ali? Vou chegar. Sem conhecer ninguém no meio. Sem conhecer ninguém no meio. Sem me sentir, sem acreditar-me como atriz, só acreditando numa coisinha lá dentro que dizia, tu consegues, experimenta. E fui e fiz a primeira vez, sem acreditar-me ainda, fiz a segunda, sem acreditar-me ainda, fiz a terceira e disse, espera lá. Isto aqui já é uma coisa nacional. Isto aqui já é um filme. Não, mas tu também pensaste que é a mão de Deus mesmo. Já foste logo para a Globo. É verdade. Mal comecei, acho que foi das tuas primeiras experiências. Eu comecei num programa, o meu primeiro programa e a minha primeira representação, o primeiro programa foi com a Revista África, a TV Globo Internacional e a primeira representação foi no filme da Xuxa. Estou com um monte de sentido especial. É verdade. Eu sou mesmo especial. Sou filha querida de Deus. É. Filha querida. Sem atalhos. E uma coisa que tu disseste lá naquela... Foste tu e foi o Silvio também que deixaram isso muito patente e eu gostaria de deixar isto aqui. Faz o teu caminho fazendo as tuas escolhas. Exato. Sem angular o processo, não é? Aquilo que tu disseste de estar no lugar certo, a hora certa, eu entendi que, por exemplo, acho que esse foi o meu maior movimento de me posicionar num outro lugar foi aos 19 anos quando eu disse, não, eu aqui em Portugal sou uma estudante dependente, dependia da minha mãe por completo, o meu irmão já foi embora, eu agora estou aqui meio sozinha e isto aqui eu estava depressiva, então eu queria ter amigas angolanas, eu queria ter amigos angolanos, eu queria conhecer o que acontecia, onde é que as pessoas, né, onde é que vão? O que vocês fazem ao final de semana? Porque era eu, era eu numa escola em que os meus colegas ao final de semana iam todos fazer vela e a minha mãe jamais iria me pôr no Rio Tejo no inverno porque quer aprender vela com os meus amigos, com os meus colegas. Eu não fazia parte daquele universo, ou então ia fazer surf, não era, tipo, não era eu, aquilo não era a minha cultura. Era uma coisa, como se diz, né? Então eu disse, não, eu tenho que procurar onde é que estão os meus aqui, então bora procurar. Então temos, para terminar, concluir aqui estas etapas, eu diria, foi aos 19 anos tu determinaste que não era, não eras tu, não era a tua história, não era o teu propósito, não era ali. O que é que ias fazer para sair? Se calhar na altura ainda nem sabias que ias ser atriz, mas sabias que tinhas que fazer alguma coisa. Sabia que tinha que estar dentro da minha, da minha geografia, da minha cultura. E vieste, tu disseste uma coisa na conferência que foi, eu não queria, não sei se as palavras foram essas, mas eu não queria ser apenas conhecida como a Miss ou como a Ex-Miss, então viste também aí uma oportunidade. Tinhas que dar o salto. Sim. Aproveitaste a oportunidade. Muito claramente. Foste a oportunidade, mas definiste ali que não era aquilo que tu querias e também ali te preparaste. Certo. Eu acho que esse foi o marco que me trouxe até onde estou hoje, porque eu queria entender-me fora o concurso, eu profissional, quem eu sou. E acho que isto é um trabalho que eu venho fazendo ao longo dos últimos 15 anos, de entender quem eu sou, o que eu quero. E acho que o grande marco agora, o terceiro grande marco, não é uma movimentação física, é uma movimentação psicológica, de entender que eu sou essa mulher da porra. Já influencia mal, mas pronto. Sim. Mas eu gosto, não gosto dos parantes, não gosto mesmo, a quem conhece sabe. Mas isso não sei porquê, mexeu comigo. Porque eu perdi 20 quilos, quase 30 quilos na pandemia e, por causa de umas formações que fazia, comecei para as redes sociais. Eles obrigavam a abrir o telefone e a fazer. E o meu irmão entrou em pânico. Dizendo-lhe, cuidado, tu podes voltar a engordar e as pessoas vão atacar-te. Tu podes não estar preparada. E não é que, isso foi em 2020, em 2022 eu recuperei os quase 30 quilos que tinha perdido. Ok. E era, eu estava a me sentir plena, todo mundo ia elogiar. Eu ressignifiquei isso, eu disse, pera lá, engordaste agora, deixa lá ver como é que tu sentes. Estás mesmo nessa autoconfiança. Por isso é que entrou, por acaso, entrou essa palavra. Eu ouvi alguém dizer, não, eu sou mesmo. Como defino, não são os quilos a mais ou a menos. É quem, de facto, eu sou. Ok, agora que eu me reconheço, que eu me aceito, posso, enfim, mudar. Eu não estou a mudar pelos outros ou para caber num padrão. Estou a mudar por mim mesma, para mim é a melhor versão. Está difícil. Está difícil. Mas a gente não desiste. Destino é uma possibilidade. Destino torna o caminho mais fácil. E tu és um exemplo claro disso. Por isso é que é uma honra para mim, de verdade. E eu digo, eu sou tocada mesmo por Deus. As pessoas, até hoje, nunca foi uma lista que diz, eu vou trazer fome. Não tem acontecido, tem fluido. Eles pedem um roteiro. Eu não consigo fazer esse roteiro, Lisliana. É conversa mesmo. E cada conversa flui, tem que fluir. E eu aprendo alguma coisa, dá mais força para seguir. E digo, te ouvir-te naquele palco, naquele dia, eu acredito que as pessoas não saíram de lá as mesmas. Mas impossível. Porque nós olhamos para a Lisliana, lá no pedestal, e esquecemos-nos. E é isso que às vezes nos frustra. Diz, puxa, não, ela chegou lá. Nós não estamos a ver o caminho que ela levou para chegar lá. Então eu fico frustrada porque eu não tenho aquela perfeição. Não, não é só perfeição. Já falamos aqui. Ela também fez o percurso. Teve que fazer escolhas. Então, vamos fazer nós também as nossas escolhas. É sobre as escolhas que fazemos. Exatamente. E o bom disso é que nunca é tarde para recomeçar. Não importa onde nascemos, não importa o que fizemos até o dia de hoje. É. Eu posso fazer diferente, determinada, ser intencional, não é? Como disse aqui em outras palavras. Ser intencional. Saber onde é que eu quero estar com as minhas escolhas. E tu és um exemplo claro disto. Com certeza, havemos de ver-te noutros patamares, com certeza. O nosso cinema é mais indiferente em 2024. O Silvio é, para mim, e eu, hoje nós somos colegas, diariamente trabalhamos juntos como tia e sobrinho. E o Silvio é, eu olho para ele e vejo muito, ele fala uma coisa que para mim é muito significativa. Eu não tenho, ele diz, eu não tenho intenção de fazer, de bombar lá fora, de ser, internacionalizar. Já fez coisas, né? Já tem, Deus, não tem nada a provar a ninguém. E o que ele diz, para mim faz muito significado em mim, que é, eu quero fazer a diferença aqui dentro. E não é por mim, é pelos que vêm depois de mim. E eu acho que isso... Isso é legado. Exatamente. Eu acho que isso, sim, faz fazer um filme, fazer uma novela, fazer alguma coisa lá fora. Ok, é bom, já fiz coisas. Mas eu queria tanto que daqui a 10 anos pudéssemos entrar num Cinemaxe e, em vez de ter 6 filmes internacionais, ter pelo menos 2 bons, levar 2 filmes bons ou a um festival e ganhamos o Festival X, ou estamos neste momento no ranking dos 30 melhores filmes do ano no mundo. Por que não? Temos tantas histórias. Temos tanta gente talentosa. Por que não? Vocês vão fazer o caminho. Exatamente. Com certeza vão abrir esse caminho. Exatamente. Há um ditado que diz que quem planta tâmaras não as come. Mas como não é egoísta, ele planta para que as outras gerações possam colher. Em 100 anos, é verdade. Portanto, eu quero acreditar que a próxima geração de atores e atrizes que venham depois de vocês, já não tenham que partir pedra como vocês estão a partir. Exatamente. O que vocês estão a fazer à vossa vida. Exatamente. Não é? Exatamente. Desliana, obrigada. Obrigada, Nilson. Foi um prazer ter-te aqui. Foi. E eu acredito que mais coisas virão daqui. Sim, essa conversa foi só uma parte. Uma parte, exatamente. Porque antes mesmo de ligarmos aqui os microfones, já estávamos a falar de tantas outras coisas. Das outras coisas, exatamente. É verdade. Vamos fazer. Não é por acaso. Eu acho que Deus... Eu acredito. Lá está disto, nem eu assumi que eu sou de frases feitas agora. Deus não une pessoas. Une propósitos. Deus une propósitos. É verdade. Então acredito que ainda vamos fazer muita coisa acontecer, muita coisa boa para os nossos jovens, para eles acreditarem também que é possível serem intencionais. Exatamente. Eu vou agradecer ao Silvio, nascimento, porque apesar de ele não estar aqui, foi ele que me abriu a porta. Então era aquela ligação. A ligação. Estejam atentos. O meme diz cinco pessoas. Eu estou a efetivar esse meme. Olha, foi uma. Portanto, corram atrás. Cada passo, cada processo de mil passos começa com um. Nós às vezes achamos que é tão insignificante que não vale nem a pena tentar. Então façam esse passo. Façam tão bem feito que ele vai gerar os seus frutos. Muito obrigada. Sigam a página, partilhem, estejam atentos, que vem muita coisa boa por aí. Um beijo. Tchau, tchau.